Perfume de Nutella, tá passada? Eu tô. Gente, quando eu senti a amostra deste perfume, eu fiquei louca, louca. Eu falei, gente, eu quero, eu preciso, eu preciso ter na minha coleção, porque assim, eu tenho perfumes na minha coleção com notas de chocolate, tudo isso. Só que nenhum deles eu tinha sentido um cheiro igual a esse. Eu tô falando pra vocês, gente, desse perfume aqui, que é o Chocolaterie Nut da Ohana Kameala. Primeiro, não, vamos com... Não, 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 não. Só quem conhece de meme vai saber o que é isso. Vou começar, gente, contando pra vocês, mostrando pra vocês o frasco do perfume Olha isso daqui, olha esse pingente que vem Olha isso daqui, gente Você sabe que depois que acabar, você pode usar isso na sua chave, no seu celular Fica a coisa mais fofa do mundo Olha isso aqui Não, foquem nisso daqui, que coisa mais linda E aí, ele é desse jeitinho aqui, ó Esse aqui é o frasco de 50ml da Ohana Kameala Vocês podem comprar lá de acordo com a volumetria Eu sempre deixo o site aqui abaixo com o nosso cupom de desconto Que é o Lídia Paína, que é o nosso cupom de desconto lá na Ohana Kameala, tá? Gente, cada dia mais apaixonada por você Apaixonada por essa marca Gente, este perfume foi um perfume que me laçou de uma tal forma Porque assim, se você é formiguinha, minha amiga, você precisa conhecer Lídia, ele parece com o Angel Muse? Não, ele não parece com o Angel Muse Eu já ouvi muitas pessoas falando que o Angel Muse é um perfume de Nutella Eu não acredito nisso, gente, eu não acho isso Porque, apesar dele ter o toque de avelã Eu não acho que ele seja um perfume que pareça com Nutella Por quê? Porque ele é um perfume sensual, ele é um perfume noite Ele tem essa pegada mais sensual e ele tem o DNA ali do Angel, tá? E aí, Lídia, ele parece o... 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 o chocolate da Tipos? Não! Já falei pra vocês mil vezes o que eu acho do chocolate da Tipos Que ele parece um da NET, uma coisa assim Este daqui, eu sinto um cheiro de Nutella nele Que vocês não têm ideia E esse perfume, ele gruda na pele de uma forma Que assim... é sensacional Vou contar um pouquinho pra vocês como foi, como que eu conheci Quando eu fiz a minha primeira compra na Ohana Kameala Eles me enviaram uma... uma mostrinha desse perfume E eu fiquei assim, enlouquecida Enlouquecida, eu queria esse perfume de qualquer jeito Eu fiquei apaixonada E aí eu fui pesquisar as notas e tudo Só que assim, gente Nota pra mim é meio X, assim Porque eu vejo nota e eu não sou entendedora do assunto Eu gosto mais do tete a tete Disso aqui, de eu comentar pra vocês o que eu tô sentindo De como que ficou na minha pele, sabe? De como que foi a minha experiência E aí, quando eu passei ele, a mostrinha E fiquei com ele na minha pele Meu Deus Eu falei, gente, eu preciso desse perfume E aqui está ele Não, e ele vem em toda essa embalagem Que remete a tudo isso Ele é um perfume que você consegue usar Agora no verão, sim Tá? É só você dosar nas borrifadas E é isso que eu tô fazendo Eu tô dosando nas borrifadas Por quê? Se você exagerar Vai ficar enjoativo Tá? Ele é a mesma coisa Que você passar Nutella no corpo É a mesma coisa Eu sinto também Depois de um tempo Lá no fundo Lá no fundo Bem no fundo Um toquezinho de coco Do nada Do nada Lá no fundo Bem lá no fundo mesmo, gente Mas assim Isso é no dry down dele Na hora que ele tá saindo Eu sinto um toquezinho de coco Mas eu ainda não entendi muito bem O que que esse toque de cor Eu ainda não entendi muito bem Sendo muito sincera com vocês Ele é um perfume Que ele me traz Lembranças muito gostosas Da minha infância Até da minha adolescência mesmo Fora que ele tem esse cheiro Que é pura Nutella Pra quem gosta De perfumes gourmands Você precisa conhecer esse aqui Que é o Chocolaterie Nut Da Ohana Kameala Eu abri o site aqui Da Ohana Kameala E eu vou falar aqui O que tá escrito no site Tá escrito assim Felicidade é só questão de chocolate Mentira Não Aí tá escrito assim Família olfativa Gourma Notas de saída Chocolate Notas de corpo Leite e açúcar E realmente Ele é bem latônico Sabe? Ele é bem latônico Notas de fundo Baunilha E avelã Aí tem um adendo aqui O pingente Só vem nos volumes 60 e 100 ml Tá? Esse aqui, gente É o de 50 Então eu acredito Que seja no de 50 E 100 ml Tá? Porque eles também Vendem de 15 ml Então é muito legal Também o de 15 ml Pra levar na bolsa Mas como eu carrego Uns bolsão Até em bolsa menorzinha Esse aqui cabe Tá? Porque ele é bem compacto Gente Esse perfume Eu vou falar uma coisa Pra vocês Desde que eu experimentei A primeira vez Nossa Minha boca Enche de água Parece que você tá Abrindo um pote De Nutella Sabe quando você Abre um pote De Nutella A minha sensação É que eu tô Abrindo um pote De Nutella Aí que eu tô Tirando aquele Nossa, faz tanto tempo Que eu não compro Nutella Em falar nisso Faz tanto tempo A minha sensação É que eu tô Abrindo um pote De Nutella Puxando aquele papelzinho De cima Sabe aquele papelzinho? Puxando aquele papelzinho De cima E Metendo uma colherada Lá dentro E sentindo aquele cheiro Subir É a sensação Que eu sinto Quando eu sinto O cheiro desse perfume Ele Na minha pele Ele teve uma projeção Muito boa Muito boa mesmo E uma fixação Também Bem boa A fixação dele Foi melhor do que a projeção Eu não vou saber Falar em horas É Mas a projeção dele A projeção dele Ficou até que bastante Na minha pele E a fixação Ficou por horas E horas E horas E horas E horas E horas Tá E Eu Eu não gosto muito De falar sobre fixação E projeção Por quê? Porque cada pele É uma pele Meu povo Isso depende dos remédios Que eu tomo Isso depende Da quantidade de água Que eu tomo Gente Eu ando com essa garrafa Aqui O dia inteirinho E eu tomo Litros e litros De água por dia Outra coisa A hidratação Da sua pele Tá em dia? A hidratação Exterior também? Porque A de dentro Tá em dia A minha E a de fora De vocês Tá em dia? Então tudo isso Conta Tudo isso Conta E conta Muito Tá bom? Então assim Eu tô Completamente Apaixonada Por esse perfume Tô assim Alucinada Encantada E Eu acho que vai ser Um dos meus favoritos Aí dos próximos meses Que eu tô assim Ai gente Vou até passar aqui um pouco Gente É um cheiro Gente É um cheiro Minha boca tá enchendo De água Na hora que você pega A colherada Sabe? Ai que delícia É a hora que você pega A colherada Da Nutella E vem aquele cheiro Em você Sabe? Eu lembro Do dia Que eu tava Aqui Aqui no prédio Funciona desse jeito Você Vem no aplicativo Que chegou Encomenda Alguma coisa Você acessa O aplicativo Tá lá Vem no celular E eu desci E eu tava usando Esse perfume Foi num dia Que eu tava testando Mesmo Pra falar um pouco Mais pra vocês Eu saio com perfume Também Fico em casa E tal E eu tava com esse perfume Só que eu tinha acabado De passar esse perfume E chegou A notificação Que tinha chegado Uma encomenda pra mim Eu desci Na hora que eu desci Eu sou muito Brother aqui Sister no caso Dos Dos porteiros Do prédio E aí Na hora que Eles abriram a porta Tavam os dois lá dentro Os dois que eu sou mais amiga Na hora que eles abriram a porta Pra eu me entregar Eles falaram Eles me entregaram E comentam Eles o Aylid Que isso Que cheiro é esse Gostoso Tá vindo doce E eles já sabem Que eu trabalho Com perfumaria E tudo Eu falei Tá Ele Você tá comendo chocolate Falei Não É meu perfume Ele Nossa Que perfume É esse que você tá usando Pra que você tá usando Esse perfume Não é brincadeira Né gente Mas Foi muito engraçado Esse dia Eu fiquei com isso na cabeça Porque É muito engraçado Isso Eu tenho uma história Também pra contar De uma outra resenha Que eu vou fazer Do caixa do supermercado Que já me conhece Aqui agora Eu criei outra família Né gente Criei outra Outras pessoas Que eu conheço Então são os porteiros novos São Os caixas do supermercado Que me conhecem E tal Então assim Eu tenho várias histórias Pra contar pra vocês Mas Esse perfume Minhas amigas Eu tô assim Encantada E ele ficou por horas 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 Ali Isalando 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 Ele é até Meio oleosinho Sabe Ele tem até Aquele aspecto Meio oleosinho Então é isso Meu povo Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Pra vocês E até o próximo Não se esqueçam Do nosso cupom de desconto Que é o Lidia Paina Tá bom Beijo